Salve, salve, Terra Negra! Com você, João Marcelo, estamos aqui nos nossos estúdios, muito felizes hoje porque estamos inaugurando a nossa plataforma. Tenho certeza que essa plataforma vai ajudar muito você nos seus estudos, na sua preparação para o Enem. Estamos preparando um curso robusto de Geografia e Atualidades para você ter todas as informações para enfrentar a prova do Enem e outros exames. Estamos preparando um material que vai efetivamente falar de todas as frentes da Geografia, de todo o programa do Enem e também vamos tangenciar as atualidades na sua amplitude. Vamos trazer temas de geopolítica, mas também vamos aplicar atualidades para as propostas de redação. Então, aqui começa a nossa caminhada com a plataforma Terra Negra. Eu espero sinceramente que você goste desse vídeo, que você curta esse vídeo e que se inscreva. Está aqui embaixo, coloque seu e-mail, se inscreva. Você vai receber as atualizações, você vai receber materiais do Terra Negra, informações que, tenho certeza, vão ser informações úteis. E a gente começa esse vídeo trazendo você para o confronto civil da Síria, a guerra civil da Síria. É claro que a gente não poderia fugir desse tema como o lançamento da nossa plataforma. Essa semana nós estamos na semana que marca dois episódios muito intensos dessa guerra, muito cruéis dessa guerra, que foi o lançamento das armas químicas na terça-feira, no dia 4 de abril, quando tivemos aí o lançamento do Gassarim e a morte de 86 pessoas na cidade de Idib, na Síria. Evidentemente, esse tema chocou a opinião pública. Mais uma imagem que nós temos da guerra civil síria que choca a opinião pública. E é fato que desdobramentos do uso dessas armas químicas, armas que teriam sido utilizadas pelo governo, pela ditadura de Bachar Al-Assad, tiveram uma retaliação dos Estados Unidos na quinta-feira, noite nossa, sexta-feira, dos sírios, onde você teve o lançamento de 50 mísseis, 59 mísseis, desculpe, 59 mísseis Tomahawk em território sírio, contra bases do governo Bashar al-Assad. Ao fazer isso, o senhor Donald Trump promove uma mudança no xadrez geopolítico da Síria. Até então, o governo dos Estados Unidos, a maior potência militar do mundo, tinha interferido nesse conflito como? Tinha interferido combatendo sistematicamente o Estado Islâmico, que atua nessa região, e também, nesse aspecto, combatendo o próprio governo de Bachar Al-Assad, mas indiretamente, apoiando grupos com fornecimento de armas, por exemplo. Desde o início dessa guerra, é a primeira vez que o governo dos Estados Unidos ataca diretamente a ditadura de Bachar Al-Assad. E com certeza que esse episódio, que esse fato, vai mudar o conjunto de forças e a dinâmica desse conflito. Mas pra gente chegar aí nesse final que nós estamos, né, é preciso entender a origem. Como é que começou tudo isso, hein? Qual a razão desse conflito ter se tornado um conflito tão complexo? Qual o motivo desse conflito ter tanto impacto humanitário? Pois é, a primeira coisa é a gente contextualizar um pouquinho a geografia desse conflito. Estamos falando de Oriente Médio, né? Estamos falando da posição do território sírio, acompanhando aqui o nosso esboço aqui. Nós temos o território sírio envolvido nisso, as duas principais cidades, Damasco e Alepo. Damasco, capital. Alepo, uma cidade extremamente populosa, que foi praticamente destruída. Só em Alepo, 100 mil pessoas morreram, tá? Nós temos fronteira com a Síria e o Iraque, onde também se desenvolve uma guerra civil. Há uma relação íntima, vocês vão ver esse processo se desdobrando ao longo da nossa aula. Jordânia e a Arábia Saudita também se envolvendo nesse conflito e a própria Turquia. Esses atores, eles estão envolvidos diretamente em toda essa dinâmica do conflito sírio. E pra deixar claro pra você que quando a gente fala disso, a gente também sente um pouco da emoção de ter vivido esse conflito de perto. Eu não saberia dizer o que eu senti naquele momento. Foi muito difícil para todos nós da equipe Terra Negra gravar aquele vídeo. Vai estar aqui na descrição, vocês podem acessar, podem assistir o vídeo. Foi um vídeo que realmente o Vitinho está concordando comigo. Juninho aqui, que está no estúdio. Com certeza o Percy também vai concordar. Que foi um vídeo realmente que trouxe todo o sentimento de uma guerra. Estávamos exatamente nessa porção. Estávamos no Nordeste de Israel, na região das Colinas de Golã, que foi palco da Guerra de 67. E realmente estávamos de frente para o confronto civil da Síria. Portanto, falar disso é falar também de uma experiência direta nossa. E pra começar toda essa história, a gente tem que fazer o quê? Referência à Primavera Árabe. Foi essa Primavera Árabe, em 2011, que desestabilizou a ditadura de Bachar Al-Assad. Foi ela que abalou os alicerces dessa ditadura, que se mantém no poder há mais de 40 anos. Nós temos que perceber que é uma ditadura familiar e, ao mesmo tempo, uma ditadura partidária. Raféz Al-Assad, pai de Bachar Al-Assad, chega ao poder em 1970. A morte de Raféz Al-Assad projeta o seu filho no poder em 2000. Então, nós temos uma sequência de uma família que encarna um ramo do xiísmo, um ramo chamado alawita, dentro do território sírio. Um ramo étnico e religioso minoritário, porém, que tem apoio de vários segmentos internos da sociedade síria, inclusive cristãos e até mesmo sunitas. Pelo fato de, apesar desse governo ser um governo xiita, ele não propõe um Estado teocrático. Ele não propõe uma fusão de religião-Estado. Ele faz a separação das duas coisas. Portanto, para um cristão sírio, muitas vezes é melhor ver Bachar Al-Assad no poder do que a chegada do Estado Islâmico, por exemplo, controlando territórios ou até mesmo outros grupos extremistas. Então, esse é o DNA do governo Bachar Al-Assad. Uma ditadura partidária, familiar, que se sustenta no poder há mais de 40 anos. Ok? E dentro dessa dinâmica vem a Primavera Árabe, que foram movimentos que nasceram no norte da África. Movimentos que começam a questionar o quê? Aí você já sabe, movimentos que começam a questionar a liberdade. Por exemplo, a questão da liberdade de expressão, que numa ditadura você não tem. Não é? Questionam o alto nível de corrupção dessas ditaduras. Questionam as enormes desigualdades sociais, uma massa de jovens desempregados. Mas que, automaticamente, esses jovens começam a ter acesso a tecnologias de informação. São movimentos coordenados pelas redes sociais. E essa população vai pacificamente às ruas, protestar contra várias ditaduras no Egito, na Líbia, na Tunísia e também na Síria. Obviamente, como é DNA das ditaduras, a repressão entra em cena. Não é? A repressão que conhecemos bem na história das ditaduras aqui da América do Sul, no Brasil também conhecemos bem essa realidade. Então, o Bashar al-Assad usa toda a sua máquina repressora para causar um aumento absurdo de mortes dentro do país. Ele usa o exército sírio para abrir fogo contra manifestações pacíficas, prisões, torturas, enfim. O famoso estado de terror. E, com isso, com uma repressão tão violenta, você tem, do outro lado, a radicalização, olha só, do movimento rebelde. O movimento rebelde ganha corpo e ganha armas. Temos que pensar nisso. Os Estados Unidos, como eu disse anteriormente, financiou indiretamente esses movimentos para fazer oposição a essa ditadura de Bashar al-Assad, porque, veja bem, Bashar al-Assad é um dos grandes opositores de Israel no Oriente Médio. Os Estados Unidos fazem uma aliança incondicional com Israel nessa região. Enfim, a proteção a esses rebeldes interessava aos Estados Unidos, que coloca armamento, e armamento pesado nas mãos dos rebeldes. Com isso, nós vamos ter uma certa equivalência de forças. Os rebeldes começam a ganhar campo e território, passam a controlar cada vez mais território, e a guerra civil ganha em amplitude, ganha em mortes, em deslocados, a questão dos refugiados, toda a questão humanitária que conhecemos. Aí, a raiz, a deflagração desse conflito civil. Mas a questão, muito importante, que o meu amigo Juninho vai responder, é a seguinte. Quais são os atores internos desse conflito? Quais são as forças que efetivamente conduziram a esse conflito que tem uma dimensão, hoje, podemos dizer, mundial? Vai aí, Juninho, responde pra gente. É isso aí, João. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos abordar a questão dos envolvidos diretamente neste conflito, porém, nós vamos falar dos personagens do conflito sírio, personagens internos. Aí, depois, vem o Vitinho pra falar dos personagens externos. E vamos lá. Como que ocorre o conflito internamente? Veja bem, nós temos os rebeldes versus a ditadura da família Bashar al-Assad. A ditadura da família, portanto, Assad. Lembrando que o governo lá começa na década de 70, em 1970, com o pai de Bashar al-Assad. Quando chega em 2000, nós temos a passagem do poder para Bashar al-Assad. Desde sempre, o governo de Bashar al-Assad sofreu uma certa rejeição por parte de uma fatia da população. Mas essa rejeição ficou muito maior, como o João colocou, a partir da Primavera Árabe, em 2011. Que foram aquelas séries de manifestações que atingiram, consequentemente, começaram no norte da África e atingiram a Síria. Beleza. Nós temos, portanto, rebeldes versus o governo. Só que o grupo rebelde é dividido em subgrupos. Nós temos o grupo dos moderados, que é formado, sobretudo, não somente, pelo Exército Livre da Síria. Ou o Exército Livre Sírio, não é, João? É isso aí. E este Exército Livre da Síria é, sobretudo, sunita. É um grupo sunita, para ser mais direto. Tá? Mas, destaco que os moderados são formados por vários subgrupos. Este é o maior, porém, não é o único, tá bom? Outra coisa, além do grupo moderado, nós temos o grupo jihadista. E este grupo é muito mais temido, né? Quando a gente fala de jihad, Normalmente, a gente fica um pouco assustado. Qual é o grupo jihadista? Nós temos dois subgrupos em meio aos jihadistas. O primeiro subgrupo é a frente ao... Vamos lá, esse nome é difícil demais de pronunciar. Nusra, tá? A frente ao Nusra é um subgrupo, é uma ramificação, é um braço da Al-Qaeda. Al-Qaeda lá do Osama Bin Laden. Lembra dele? Pois então, além da frente ao Nusra, nós temos o Estado Islâmico. E o Estado Islâmico, dentre os jihadistas, é o grupo que mais repercute. E a gente vai entender agora a origem do Estado Islâmico. Vamos lá. A gente tem que fazer uma viagem no tempo para entender o Estado Islâmico. A gente tem que ir lá em 2001, quando nós tivemos o atentado às Torres Gêmeas. Foi no dia 11 de setembro de 2001. Atentado às Torres Gêmeas, na época o presidente norte-americano era o Bush, George Bush. E ele dá início, já em 2003, à guerra contra o terror. E ele vai invadir o Iraque em 2003. Com quais argumentos que ocorreu a invasão norte-americana ao Iraque? O primeiro argumento foi que o Iraque tinha armas de destruição em massa. Segundo argumento, que o Iraque provavelmente estava abrigando os supostos envolvidos no atentado às Torres Gêmeas, ou seja, os terroristas que tinham arquitetado o atentado às Torres Gêmeas. Além disso, fala-se que os norte-americanos normalmente lutam pela democracia no mundo. E em 2003, nós temos aqui a ditadura do Saddam Hussein. Saddam, que era sunita. E governava um país de maioria xiita. Daí já vai uma dica indo para um lado mais religioso. Nós temos o grupo muçulmano, a religião muçulmana, e dentre os muçulmanos, nós temos vertentes religiosas muçulmanas. As duas principais vertentes, a xiita e a sunita. E eu costumo ver a mídia colocando os xiitas como os radicais. De fato, são radicais. Mas lembre-se, radical não é quem explode. Radical é aquele que está ligado às suas raízes religiosas. Os sunitas podem ser extremistas. Os xiitas podem ser extremistas. Não confunda, portanto, extremismo com radicalismo. Está entendido? Mas vamos voltar aqui. Invasão norte-americana ao Iraque. Em 2003, o governo de Saddam era sunita, governava um país de maioria xiita. Só que não é só isso. O Iraque é uma verdadeira colcha de retalhos. São vários subgrupos, dentre os xiitas e dentre os sunitas. Quando os norte-americanos invadem o Iraque, no contexto da guerra contra o terror, tinha um grupo que começou a lutar contra a presença norte-americana. Este grupo, sunita, lutava contra a presença norte-americana, e também contra os xiitas, que inclusive são considerados infiéis por este grupo. Este grupo, que repito, é sunita. Esta é a origenzinha. Lá, o início do Estado Islâmico. Estado Islâmico lutava contra a ocupação dos Estados Unidos. E este grupo vai ganhar força, sobretudo, após o ano de 2011. Porque, de 2013 até 2011, as tropas norte-americanas permaneceram no Iraque. Em 2011, este grupo começa a ganhar força e começa também a ganhar penetração na Síria. E aí, vem uma informação que é muito bacana. Como que o Estado Islâmico começou a ganhar penetração na Síria? Ora, após 2011, nós estamos no contexto da primavera árabe. O governo de Bashar al-Assad já sofria uma forte resistência, uma forte repressão dos rebeldes. Então, o governo estava muito, entre aspas, ocupado com um grupo rebelde moderado, que lutava justamente contra a corrupção, contra a ditadura. Como o governo de Bashar al-Assad estava, entre aspas, ocupado com este grupo rebelde, os moderados, o Estado Islâmico começou a ganhar força. Porque o Estado Sírio, representado pelo Assad, não conseguiria, ao mesmo tempo, combater duas frentes distintas. Neste contexto, o Estado Islâmico ganha força em território sírio com a intenção de formar um califado. Para você formar um califado, você precisa de terras. Olha o nome do grupo. Estado Islâmico. O que ele quer? Ele quer formar um Estado. E para formar um Estado, você precisa de terras. Terras que já tinham sido ocupadas no norte do Iraque e agora foram ocupadas na Síria. Este mapinha aqui representa uma coisa muito interessante. Olha só. Aqui, olha, destacado com a cor preta, a área de atuação do Estado Islâmico. Com a cor vermelha, é a área de forte influência do governo sírio, do governo Assad. Com a cor alaranjada aqui em cima, nós temos os kurdos. E com a cor verde, nós temos os moderados. Eis a colcha de retalho que existe na Síria. Vamos lá. Estado, tropas de Assad, área de influência de Assad. E destaca isso aqui, a capital Damasco. E Alepo, que é a cidade mais populosa, a cidade que tem a maior população na Síria. Embora seja a cidade, a segunda cidade mais importante, porque a primeira é a capital Damasco. Área verde, com rebeldes moderados e a área preta, aqui destacada, com o Estado Islâmico. Então, internamente, são estes três grandes personagens. Agora, externamente, como que o mundo está se comportando em relação à Síria? A influência externa, a gente vai ver agora, é com o Vitinho. Vamos lá, Vitinho. Pô, Juninho, é isso aí. Então, olha só. Você trabalhou muito bem os agentes internos, por exemplo, como a relação entre Isis, os rebeldes e o Assad. Só que existem fatores externos, existem potências externas que influenciam diretamente no futuro desse conflito. E, justamente por isso, eu vou associar vários agentes que estão no contexto da Guerra Civil Síria com quem financia ou quem dá apoio logístico, econômico, militar, para esses grupos desenvolverem esse conflito. Então, inicialmente, com o Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico é como a gente chama aqui. Existe uma sigla em inglês que é o ISIS. Agora, se você quiser falar árabe, pode ser Daesh. Eu gosto muito de siglas. Então, meus queridos, a ideia é a Arábia Saudita apoia diretamente e abertamente o Estado Islâmico. Vamos entender o contexto disso. A Arábia Saudita foi um país formado pela família Saúde, liderada espiritualmente por um guru chamado Wahhab. Essa vertente do islamismo, baseada justamente no sunismo, acaba ficando conhecida como o Wahhabismo, uma vertente muito ortodoxa, uma vertente realmente carregada de extremismos por todas as partes. E por isso, o que você observa hoje no Estado Islâmico de postura religiosa, de postura para o seu cotidiano, é justamente o que você também observa na Arábia Saudita. E aí já vale o primeiro ato cínico e hipócrita do mundo. A gente não critica a Arábia Saudita, mas a gente sempre que pode critica os agentes do Estado Islâmico. A Arábia Saudita, que é um grande fornecedor de petróleo para o Ocidente, ela está blindada por sua grande influência econômica. Já o Estado Islâmico é só um bando de terrorista, é só um bando de extremista. Então, veja bem, o Estado Islâmico recebe muito suporte, não apenas da Arábia Saudita, como também da venda de petróleo, comercialização de petróleo no mercado subterrâneo. É importante dizer que a consolidação desse grupo chamado Estado Islâmico ocorreu principalmente na porção norte do território iraquiano, próximo à cidade de Mossul, uma das principais cidades do Iraque. E justamente a tomada dessa região fez com que o Estado Islâmico pudesse ter capacidade de exportar petróleo. E é curioso, o Juninho chegou a citar para vocês que o Estado Islâmico é um Estado e como Estado ele exporta petróleo, mas não legalmente. Então, vocês jamais vão ver, por exemplo, o Estado Islâmico vendendo petróleo na Bolsa de Nasdaq. Mas, o Estado Islâmico tem bastante compradores internacionais. Beleza? Então, esses são os agentes financiadores do ISIS. Entretanto, os rebeldes, e aí vale uma ressalva, eu sei que o Juninho já trabalhou e eu vou frisar o que ele colocou. Veja bem, Estado Islâmico está na composição dos rebeldes, só que existem rebeldes jihadistas e extremistas e existem rebeldes mais moderados. No contexto desses rebeldes moderados, ele chegou até a citar sobre o exército livre da Síria. Beleza. Quem oferece suporte logístico e econômico para esses rebeldes? O Ocidente. Aí você entraria no bujo de países da Europa Ocidental e também Estados Unidos, que seria a principal potência nesse sentido. Já o Assad, ele tem um suporte muito forte e histórico, a gente vai ver daqui a pouco, da Rússia. Só que como o Assad é de uma postura religiosa alauíta, que é uma vertente do xiísmo, ele também recebe apoio de um pessoal principalmente do Irã e do Hezbollah, o Hezbollah lá no sul do Líbano, e o Irã, que é um país de maioria xiita, um país teocrático, que portanto oferecem sim apoio ao Assad. É comum você observar em algumas análises internacionais uma parceria, inclusive militar, em treinamentos militares associando o Irã com a Síria, bem como também o apoio logístico-militar da Rússia. Por isso, meus queridos, a gente tem uma diversidade de fatores externos que condicionam essa guerra civil e transformam essa guerra civil em uma guerra um pouco mais complexa. Além de ser uma guerra civil, por que não pensarmos que existe uma vertente de guerra religiosa? Existe uma vertente de jihad global? Expansionismo do Islã e principalmente da vertente o Arrabita. Além disso, existe, por que não, uma reedição da Guerra Fria. A Rússia pró-Assad contra o Estado americano. Isso é interessantíssimo, porque nesse remodelamento do que a gente chama de Guerra Fria, nós temos posturas diferentes de diversos presidentes que já passaram na história agora recente dos Estados Unidos. Veja bem, o Obama, um democrata, ele tinha uma postura contrária ao intervencionismo direto contra o Estado Sírio. Deixa eu ir com bastante calma aqui com vocês, porque é necessário que vocês entendam até a postura ideológica e o que o Obama queria repassar para o planeta. Ele não queria intervir diretamente na Rússia, ele não queria intervir diretamente na Síria, mas ele sim era responsável por bombardeamentos de regiões que foram tomadas de assalto pelo Estado Islâmico. Então, ele não queria arrumar mais problema para o Estado americano com a Rússia. Para que ele vai bater de frente com o Vladimir Putin, o grande líder russo? Não fazia sentido para a postura ideológica do Obama. entretanto, o Obama foi superposto por Trump. O Donald Trump, assumidamente, tem uma postura mais intervencionista. Já nas suas campanhas, ainda lá atrás, nas preliminares, ele já tinha falado que, se eleito, ele iria invadir o Estado Islâmico e acabar com esse grupo. E agora, em função do recente ataque, supostamente, não oficialmente, mas supostamente, oriundo das forças do Assad, lá na cidade de Idlib, no norte da Síria, um ataque a gás, utilizando o gás sarim, como o João frisou lá no começo da aula, a resposta americana, a resposta de Trump, foi um ataque, um bombardeio direto ao Estado sírio. Então, é interessante a gente pensar que, pela primeira vez na história, o Estado norte-americano atacou o Estado do Sírio. Ficou claro isso? Então, é importante que você entenda justamente essa diferenciação entre o que foi a política do Obama e o que foi, está sendo, a política do Trump. Já no caso da Rússia, a Rússia tem como aliado histórico o Estado sírio. É por isso que você diz que o Putin é pró-Assad. já que essas duas nações tinham relações e mantém relações historicamente, o João até lembrou muito bem aqui que existia um relacionamento desde lá atrás, por exemplo, da Guerra de Seis Dias, 1967, quando a Síria foi atacada em função do processo expansionista do Estado de Israel, a União Soviética, à época, ajudou o Estado sírio. Então, é interessante pensar que isso não vem de hoje. Essa postura pró-Assad, essa postura pró-Síria do ponto de vista russo, é mais antiga. O comércio de petróleo e armas entre esses dois Estados é muito intenso. Vale lembrar que a Síria não é um país qualquer. A Síria tem 18 milhões de habitantes. Tendo 18 milhões de habitantes e uma quantidade relativamente boa de petróleo em seu território, é um Estado que mantém um bom mercado consumidor para os armamentos russos, é um Estado que tem uma boa capacidade de distribuição de petróleo. Por isso, essa aproximação é um ponto muito estratégico para o processo de manutenção e expansão do protagonismo russo na região asiática e para o mundo todo. O Putin assume a Síria como uma região nevrálgica, estratégica, central. nacional. Por isso, que a partir do momento que Trump ataca com 59 tomahawks o Estado sírio, sem nenhum tipo de observação ou reunião do Conselho de Segurança Permanente da ONU, o Putin começa a criar, mais um embrólio geopolítico e por isso a gente pode reforçar a história da Guerra Fria com vocês. Beleza? Então, fica aí o grande abraço para todos vocês. Essa é a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro. Eu gostaria muito de agradecer e um abraço. Tchau, tchau. Agora é com você. É isso aí. A nossa proposta aqui é trabalhar com a geografia de maneira bastante clara. A geografia física, a geografia humana e mais o que, João? Pois é, pessoal. Também temos atualidades aplicadas a propostas de redação. A gente sabe da sua angústia do contexto da argumentação que muitas vezes falta aquele argumento no texto. Não fique preocupado. Nós vamos trabalhar isso. Nós vamos trabalhar, pode ter certeza, muitos temas que terão muita validade na construção e na produção textual. Não é isso, Maravilhoso. Maravilhoso. Olha só, gente. Então, agora, para finalizar, tem uma surpresa boa para todos vocês. É só inscrever aqui embaixo, automaticamente, você já vai receber todas as nossas informações, todos os nossos diários, todas as nossas colunas, tudo que o Terra Negra produzir, você vai receber por e-mail e, além disso, você também vai concorrer agora a uma caneca e a uma camisa do Terra Negra por ter se inscrito. Então, é essa camisa aqui, tá? E é isso aí, galera. Obrigado. Muito obrigado por terem assistido o vídeo todo. E para você que ficou até o final, que é uma surpresa boa, se inscreva aqui embaixo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.